Me trouxe aquele dinheiro, que é pra te evitar Vem em pé, senta, eu não tô Só se dá pra mim, eu não Vem sempre essa canção Pra te ajudar, eu não vou Vou Você foi sincero pra mim, desapareça Você foi a lua, os copos de cerveja Mas esse teu sorriso, já não sai da minha cabeça Agora eu tô a caminho, eu nem sempre vou falar Você já sabe, você ainda tá me chorando Eu tenho uma trocada, eu vou pra tua casa Eu tenho uma trocada, eu não vou Vem em pé, senta, eu não tô Só se dá pra mim, eu não Me trouxe aquele dinheiro, que é pra te evitar Vem em pé, senta, eu não tô Só se dá pra mim, eu não Vem sempre essa canção Eu te chamar de amor Não tô Vem em pé, senta, eu não tô Vem sempre essa canção Me trouxe aquele dinheiro, que é pra te evitar Vem em pé, senta, eu não tô Só se dá pra mim, eu não